Olá, tudo bem com você? Professora Ana Cláudia Machado Silva aqui da Academia de Radiologia. Então estamos de volta corrigindo questões e trazendo muito conhecimento a cada tópico que a gente olha aqui para responder cada uma dessas questões. E aí você está gostando da nossa série de videoaulas sobre radiações ionizantes? Porque esse vídeo é uma sequência, agora a gente vai aplicar um pouco do que você já viu nos nossos vídeos. Inclusive, se você não viu, aproveita e dê uma olhada nos vídeos que já estão aqui no canal. Então, nesse vídeo de hoje nós vamos falar especificamente do decaimento alfa. Bom, então a respeito do decaimento alfa, nós teremos aí as nossas afirmações e nós vamos analisar cada uma delas. Se ela é verdadeira, se ela é falsa e aí vamos também justificar, porque só tem sentido quando a gente aprende alguma coisa aqui com as nossas correções de questões. A primeira afirmativa aí diz o seguinte, que o decaimento alfa, ele ocorre somente com elementos leves. Bom, e aí o que você lembra a respeito do decaimento alfa? Já já a gente vai falar das características dela. Mas é importante você lembrar que este tipo de decaimento, ele ocorre, na verdade, com núcleos pesados. Então, aqui, na verdade, não são leves e sim elementos pesados. Então, essa é uma afirmativa falsa. Vamos para a próxima, então. Então, no decaimento alfa, resulta em um Z, só para lembrar que o Z é o número atômico do elemento, então ele representa aí o número de prótons do elemento. E ele está falando que é reduzido de quatro unidades. E aí, o que você acha? É uma afirmativa verdadeira ou falsa? Antes disso, vamos lembrar aqui as características da alfa. Então, olha só, uma alfa, então, usando aqui o símbolo, ela tem, só para a gente lembrar, ela tem dois prótons mais dois nêutrons. Então, quer dizer que a massa, ou seja, o que a gente coloca aqui em cima, dois prótons mais dois nêutrons, a partícula alfa tem uma massa quatro. E aí, ela tem dois prótons, e lembrando que o número de prótons representa o número atômico. Então, veja essa afirmativa, resulta em um número atômico reduzido de quatro unidades. Então, essa afirmativa é para ver se você está esperto, se você prestou atenção aí quando aprendeu esse assunto. Então, o número atômico, ele é reduzido somente em duas unidades. Então, aqui não são quatro unidades, são duas unidades. Então, essa é uma afirmativa também falsa. Então, lembre que no decaimento alfa, teremos uma redução de quatro unidades, porém, na massa, e de duas unidades no número atômico. Então, esse é um ponto importante. E aí, veja quanto de partícula ela perde. Então, justamente por isso, vai ocorrer em elementos pesados. Vamos para a próxima. A partícula alfa é igual ao núcleo de hidrogênio. Para isso, a gente tem que lembrar que o hidrogênio é o elemento... Então, quem lembra do hidrogênio? Ele tem número atômico 1. Então, quer dizer, ele tem um próton somente. Então, ele não tem um nêutron. Então, eu tenho uma massa aí igual a 1. E aí, o número atômico igual a 1. Então, isso significa que, nesse caso, a partícula alfa não é igual ao núcleo de hidrogênio, e sim igual ao núcleo de hélio. Então, aqui também é para ver se você lembra do que aprendeu. Porque o hélio, o elemento hélio, sim, ele vai ter aí dois prótons e número de massa 4, porque ele tem dois prótons e dois nêutrons. Então, também, essa aí é uma afirmativa falsa. Então, veja o quanto a gente pode extrair de conhecimento e de revisão em relação a uma simples questão, e fazendo essa análise de verdadeiro ou falso. Espero que esse vídeo esteja sendo aí para você muito útil, que você possa relembrar e aproveitar bastante o que a gente faz aqui para você. Se você está curtindo, já aí deixa a sua curtida e escreve aqui no nosso canal. Se você acha que esse vídeo é importante, que esses conteúdos contribuem para a sua formação, esse é o lugar certo de você estar. Vamos para a próxima. A partícula alfa tem energia entre 4 e 7 meves. Então, aí era lembrar mais ou menos qual é a faixa de energia que essas partículas são emitidas no processo de decaimento, com a energia da alfa em média. Então, aí era uma questão de lembrar mesmo, e aí essa é uma afirmativa verdadeira. Então, essa é a faixa de energia das partículas alfa, 4 a 7 meves. E vamos para a nossa última. A última diz o seguinte, não ocorre na natureza. Então, está dizendo aí, o decaimento alfa, ele ocorre só de forma artificial. E aí, o que você lembra? Existem elementos encontrados naturalmente que são emissores alfa. Você lembra disso? Então, essa é uma afirmativa falsa. Por quê? Porque nós temos elementos, sim, que estão na natureza e decaem emitindo alfa. Como, por exemplo, o rádio, que é um elemento natural, e no seu processo de decaimento, ele emite alfa. Então, ele ocorre, esse decaimento ocorre, sim, na natureza. O urânio, por exemplo, é encontrado na natureza e também ele é um emissor alfa. Ele passa por um processo de decaimento alfa. Então, essa é uma afirmativa falsa. E aí, contribuiu para a sua revisão, contribuiu para a sua formação. Bom, e aí eu quero fechar te dizendo o seguinte, Qual é a importância de você conhecer sobre a partícula alfa? Bom, esse é só um ponto bem pequeno aí em relação a alfa. A gente viu aqui algumas características. Mas saiba que a alfa tem aplicações em tratamento. E ela tem uma aplicação utilizando o rádio 223 na medicina nuclear. Então, vale muito a pena aprender sobre essa partícula. Então, esse conhecimento é muito importante também para a proteção radiológica. Qualquer dúvida é só deixar aqui nos comentários abaixo. E eu vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau!